Como um zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh paz Sou pequeno demais Me dá a tua paz Lago tudo pra te seguir Eu sou da minha casa Então na minha vida Pego-me as torturas Salva todas as feridas Vem que nada é santidade Que a namaz comente a ti Porque a senhora no bem maior Faz um milagre em mim Vem que nada é santidade Vem que nada é santidade Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu Pai Tô perdendo demais Me dá boa paz Loco tudo pra te ver Então na minha casa Então na minha vida Vejo com minhas culturas Só pra todas as feridas Me ensinar a santidade Quero amar somente a ti Porque Senhor é nome maior Vai se virar de mim Então na minha casa Então na minha vida Vejo com minhas culturas Só pra todas as feridas Me ensinar a santidade Quero amar somente a ti Porque Senhor é nome maior Vai se virar de mim Então na minha casa Então na minha vida Vejo com minhas culturas Só pra todas as feridas Me ensinar a santidade Quero amar somente a ti E aí E aí E aí Obrigado.